A Caravana da Inclusão das Mulheres na Política é uma iniciativa da Escola do Legislativo da LESC para estimular o debate e a reflexão sobre as realidades catarinense e brasileira da participação feminina nos espaços de decisão e de poder. O projeto leva em consideração a desproporção da representatividade feminina nos espaços legislativos brasileiros. Para se ter uma ideia, as mulheres representam mais da metade da população e do eleitorado no país, mas não alcançam sequer os 30% da cota legal destinado às candidaturas femininas. E é com o objetivo de reduzir essa desproporção que o projeto, que já percorreu algumas regiões do Estado desde 2022, foi criado. Sempre enfatizando ou focando na importância de que as mulheres também façam a sua parte, de que participem. É importante a gente ter legislação que nos estimule a participar, que nos permita ou que nos dê espaços para participar da política, mas também a importância das mulheres entenderem que esse espaço precisa ser conquistado e para isso elas precisam participar efetivamente, sendo candidatas ou então apoiando outras mulheres que sejam. De acordo com Marlene Fengler, os seminários promovidos pela escola têm demonstrado que ainda existe a necessidade de uma desconstrução sobre o quanto a participação feminina na política é necessária e precisa ser incentivada. A gente ainda tem um machismo estrutural preponderante, ainda é aquela coisa de a mulher pode... política não é para a mulher, política é coisa de homem, isso a gente ouve muito das próprias mulheres ainda, elas falam isso. Então a gente tem que desconstruir essa imagem de que política é para a mulher sim, política deve ser para as mulheres, mulheres devem participar, precisam participar e esse espaço é fundamental e ele tem que ser, e ele só vai ser conquistado se as mulheres efetivamente participarem. Desde que os seminários começaram, cerca de duas mil mulheres já participaram dos eventos e é o resultado disso e também a busca por parcerias e novas ideias que serão apresentados na sexta edição da Semana de Avaliação em Escolas de Governo nos próximos dias 14 e 15 de setembro na sede da ONU em Genebra, na Suíça. A motivação maior para esse encontro é o compartilhamento de experiências, o compartilhamento, a busca de projetos de cooperação técnica. Então mostrar um projeto que nós estamos desenvolvendo aqui e que precisa ser melhorado, que precisa ser aperfeiçoado e tentar encontrar em outros estados e em outros países projetos exitosos, exemplos exitosos para que a gente possa aplicar aqui e melhorar o nosso, sem dúvida nenhuma é uma coisa que vai ser muito importante para nós. Essas experiências que a gente vai poder ouvir ou conhecer lá certamente vão fazer uma diferença muito grande na nossa atuação aqui no dia a dia, daquilo que a gente faz, melhorar, trazer mais mulheres para perto, ver que em outros lugares funcionou e como funcionou, trazer essa parceria para cá e aí, claro, também adequar esse nosso projeto a um dos ODS, que é um dos Objetivos de Desenvolvimento Social da Agenda da ONU de 2030, que é o quinto ODS, que é a Igualdade de Gênero. É a primeira vez que Santa Catarina participa de um encontro desses, aliás, não é nem só Santa Catarina, isso foi, está sendo muito falado pelos organizadores do evento, que pela primeira vez quem participa de um evento desses na ONU não é chefe de Estado e nem diplomata, são gestores públicos. Então, isso é uma experiência única, para mim é uma honra enorme, acho que para a Assembleia Legislativa também, a gente poder não só apresentar um projeto que nós estamos fazendo e que precisamos de ajuda para melhorar, que é para isso que a gente está indo para lá, mas também que a Assembleia Legislativa tem iniciativas importantes, que a Assembleia Legislativa tem trabalhos que a gente tem condições, porque ele foi aprovado para ser apresentado lá, a gente submeteu ele a uma prova e ele foi aprovado, então, acho que isso é importante para a escola, para a Assembleia Legislativa, para as mulheres de Santa Catarina e para o país como um todo. E aí E aí E aí E aí